Música 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 Ora boa sou Al aqui from Masterleg e sejam bem vindos a mais um video E desta vez estou num video da correntes diamantes Que é em Hardcore Para quem não sabe a correntes diamantes É um desafio Em qual o objetivo É apanhar diamantes em menor tempo possível Eu fui indicado para fazer Este desafio pelo Coral 12 e 44 O canal dele vai estar na descrição Já vou fazer aqui uma crafting table assim Rapidinha Apenhar um pouco mais madeira Isto não é suficiente Mais dois aqui está bom Prontos Isto é de madeira diferente Mas não interessa Vou colocar aqui Seis paus já Seis paus Assim fazer uma Piqueireta de madeira E Já buscar Cobblestone Vou começar Vou começar a minar assim Eu fiquei a pensar se minava assim Se procurava uma caverna e minava Se calhar vou minar assim Porque Tipo para encontrar uma caverna Tive muito tempo Para encontrar uma caverna Isso Por isso é que estou a dizer que se calhar a Marvel ia assim Mesmo assim Eu vou procurar uma caverna Mas não vou explorar a caverna Vou só procurar a caverna Um pouco de ferro e Minar lá Uma pá Mais uma picareta Uma espadinha Duas espadas até E Pronto está bom Vamos agora Vou procurar aqui Uma caverna Na floresta Que se pode ir na jungle Na jungle Sem ser ovelhas assim Qualquer coisa para comer Tem que encontrar Uns bifes ou qualquer coisa Para não dar a perder a fome e morrer a fome Olha Um templo Uou Que sorte Hum Que uou Incontar na roina dos diamantes um templo Eu não sei se vale Na roina dos diamantes encontrar um templo E com o templo Vou partir isto aqui Os diamantes que estão no templo valem Como correntes os diamantes Não sei se me perceberam Então a primeira coisa que se faz é Ver aqui as cenas de redstone Não se ativa ali nada E está ali um trip Está aqui Parte-se a linha Ai caralho Já está as flechas ali Ativou o coiso Já não ativa mais Tirar as flechas dali Redstone Também E agora vai ter aqui outro Vamos tirar uma flecha E ferro e ossos E agora outra coisa aqui São os pistões Que também tem Um diamante Eu não vou contar isto como se fosse E vou melhorar a procurar uma gruta também Mas já achei diamantes Logo ao inicio Mas pronto Isto aqui é que anda para o meu fogo Eu pensei que ia conseguir assim Só rápido Só mesmo está bom É Ganda Pro Não sei Eu não contei assim Porque também não sei se nas regras está lá O desafio Se encontrarás uma jungle Ou um templo Assim qualquer coisa Uma dungeon Qualquer coisa assim E encontrarás diamantes Se vale Já Já Fica já passado o desafio Eu não sei Por isso Vou procurar Uma caverna mesmo E tenho que despachar Parar com o falatório Pois agora isto é sério Parece que podiam aqui uma tenta Epa Pois Ok Eu não percebo Eu quero encontrar Diamantes Eu 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 vim cá para baixo Não é estúpido Para vocês é que não fica no entanto de ferro Já vou minerar aqui mesmo Uma espada de ferro Não 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 Vou apanhar Acabou o solano para fazer uma fornalha Está ali ferro já Então vou minerar aqui Tinha de apanhar carvão Para fazer umas tochas Carvão 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 Há quase o carvão todo Tem mais ali mas Tem mais ali mas Se apanhar mais dois e está bom Prontos 14 já chega bastante Já é bastante Já é bastante Já chega bastante LOL Aqui pôr Aqui Fazer Uma fornalha Colocar ali a fornalha Na fornalha Colocar Carvão E ferros E Colocar Aqui Paus E Tirar daqui 7 E colocar aqui Assim Como é que Meti os paus Não digas O que é que Coloquei Ah está ali Ok Então Vou fazer aqui umas Bastante tochas Eu a minerando aqui Já venho cá cima Carvão Mais carvão aqui Mais uma tocha E ele já deve estar ali Bom Já está feito Tirar o carvão daqui Partir a fornalha E Colocar O que é que eu vou colocar aqui Preciso paus Ok Paus Não é preciso fazer tantos paus Mas Está-se bem Fazer uma Picarita de ferro Já Ah Já a gente já tinha Bastante ferro Dali de apanhar na dungeon No templo Colocar aqui E Maravilha Até vou fazer duas picaretas De ferro E só usar de ferro Depois já que tenho dando ferro Depois já que tenho dando ferro Mas Prontos E está bom Sim É Ganda Pro Isto é que é Isto é que eu gosto Eu admiti muita sorte Eu vou tapar aquilo ali Só vou começar a entrar mobs por aqui dentro E vai ser muito agradável Pronto Está bom Mais ferro Não preciso ferro para nada Estou a ouvir uma caverna Estou a ouvir mobs Deve ser numa caverna Deve ser numa caverna Skeletons Zombies E dirt Que normalmente É onde estão os mobs É sempre na dirt Onde estão as cavernas Normalmente Normalmente Eu acho Pelo menos Pela minha experiência Eu acho Que é sempre debaixo da terra Onde há muita terra Normalmente São aí que estão a pé das cavernas Ok Isto foi uma vez que é Complicado a trazer Não posso clicar no F3 Não posso usar o F3 Já estava a ver Claro a camada 11 Por isso eu vou Escalar até a rocha mãe E depois subir umas camadinhas 3, 4 camadas para cima E procurar 6, 6, 7, 8 E uma esmeralda Até parecia um diamante Assim de repente Que não me importava nada que fosse Mas não é Infelizmente Podia ser um diamante Mas não Uma esmeralda Mas não Que não me importava nada que fosse O que é que este desafio não é corrente das Amaraldas? Já tinha ganho Rapidamente, rapidamente rápido DIAMANTES! Boa pessoal! E este foi o vídeo, espero que tenham gostado Já achei os diamantes ou bastantes diamantes Se gostaram do vídeo deem um like Gostaram muito, favoritem Por causa destes diamantes todos Aqui 7 diamantes, 6 Favoritem o vídeo, subscrevam-se no canal E pessoal, foi isto E chau, fui!